Fala galera, vamos aí com mais um vídeo no canal Hoje a gente vai pescar com varão Como vocês estão vendo aí, galera, já cortamos as varas Essas varas estão meio tortas A gente vai dar uma dica aí Para desentortar elas no calor do fogo Fogueirinho aí, ó Vou desentortar aqui rapidinho É só esquentar um pouco elas Isso aqui entorta igual cano A gente quer essa fruta, né? Ué, que lindo Olha, galera, só dá um calor nela Fiquei igual cano, galera Igual cano de PVC, ó Feio estéreo, só esquentar Olha só como é que você dobra ela, ó Dobra igual cano, tá vendo? Olha, bota em formato aqui, ó Dá pra fazer ter um S Se quiser, ó Tá vendo, velho? Caramba Vamos ver que dobra igual cano, ó Aí, galera, vai arrumando ela Show? Botou na posição que tu quer Achar que tá mais retinho É só pra cá na água Fica Tá quentinho, né? A água tá quente Tá gelada não Tá quento Aí, galera Só Tava torta igual em... Ainda tá um pouquinho torta, galera Mas essa é a dica aí Não vamos deixar ela muito retinha não Porque tá querendo chover, galera E a gente vai partir pra pescaria aqui Vamos ver se bate uns traíros aí no varão Show de bola? Vambora